E hoje aqui no canal é dia de esfirra aberta gente, dá uma olhadinha, essa aqui é de zátara, olha que coisa linda e essa aqui é de carne, vem para o canal, vem ver como faz essa delícia Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta aqui no Wi-Fi na cozinha eu sou o Marco Mota e hoje tem prato para aquele fim de semana delicioso vou fazer uma esfirra aberta fantástica gente, muito facinha de fazer, deliciosa, é muito, muito gostosa desce aqui, dá uma olhadinha, vê lá, tem um botão vermelho? Pô cara, clica lá nesse botãozinho vermelho porque você vai se inscrever no nosso canal aqui no Wi-Fi na cozinha e aí ó, cada vez que fizer uma receitinha nova, você está por dentro dessas receitas, tá legal? Não esquece, para receber uma notificação do YouTube que eu estou fazendo um vídeo novo tem um sininho, clica no sininho e você vai receber essas notificações, é fácil, rápido, tranquilo e grátis o que é que tem grátis hoje em dia, quase nada, né? mas o YouTube ainda está grátis, tá bom? ó, não esquece, se você quiser dar aquele likezão, dar um dedão, puta, vai ficar fantástico porque o YouTube vai reconhecer que você está gostando e vai indicar o vídeo aqui, ó esse videozinho da esfirra para outras pessoas também poderem comer você tem um amigo que gosta de esfirra? seu amigo também gosta de se eu fazer uma festinha, ó a esfirra não, que ainda não está dando, né, nessa época aqui nós estamos em 2020 e ainda não está dando para fazer festa reunir muita gente mas se você gosta de esfirra e seu amigo gosta também põe naquele seu grupinho de WhatsApp, manda para ele e ele vai fazer esfirra em casa, tá legal? bora lá fazer a nossa esfirra aberta então vamos lá, senhoras e senhores, o que é que a gente precisa para fazer a nossa esfirra aberta? bom, eu vou usar aqui farinha de trigo, leite morno, hortelã, fermento biológico seco, sal, manteiga açúcar, azeite, limão, cebola, pimenta síria e aqui, ó, para fazer o recheio eu vou usar aqui a carne moída, tá? eu patinho, essa minha carne moída aqui e aqui eu estou usando um temperinho libanês, ó, chamado zatar gente, é muito, muito bom fazer esfirra de zatar se você não tiver, não precisa fazer também, tá? eu vou fazer dois tipos, a de carne e a de zatar tá legal? aqui embaixo eu vou deixar para vocês a relação dos ingredientes você vai lá, copia, cola, salva no seu editor de texto, meu amigo e a hora que você resolve fazer essa esfirra vai estar fácil, 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 tá legal? então bora lá começar a fazer essa receita que é deliciosa então vou começar meus amigos, deixei aqui, ó, o leite morno, coloquei o leite morno aqui nessa travessa nesse bolo, vou colocar aqui, ó, o azeite, o açúcar e o meu fermento químico químico não, biológico seco, tá? não tem nada de químico aqui, biológico seco vou dar uma misturadinha para todo mundo aqui se encontrar, se misturar, ficar bem homogêneo e vou deixar dar uma descansadinha aqui, ó, uns 10 minutinhos, tá? só para dar uma acordadinha nesse nosso fermentinho aqui, ó para ele trabalhar, tá legal? ah, deixa eu cobrir aqui, ó, a coberta e já se passaram 10 minutos, não sei se vocês conseguem ver, ó, tem umas bolinhas aqui fermentinho já tá ficando bacana eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha primeiro agora, eu vou colocar também a manteiga essa manteiga aqui eu dei uma derretidinha, deixei uns 15, 20 segundinhos lá no micro-ondas só para dar uma facilitada aqui na hora de bater, tá? e vou colocar em cima aqui da manteiga e da farinha, vou colocar o sal vou pegar a minha... meu gancho, tá? e vou começar a bater se você quiser, você pode bater a mão também, não precisa usar a batedeira não se você não tiver essa batedeira com gancho, tá? que a massa fica um pouquinho mais pesada você vai batendo até ela ficar bem lisinha eu vou batendo e vou acrescentando farinha para ela começar a dar o ponto, tá legal? e aí a gente vai acompanhando já bati a massa, bati mais de 5 minutos, gente, ó ela tá bem lisinha, olha que bonita que tá essa massa aqui, tá? aí, o que que eu vou fazer aqui? pera aí, eu vou deixar essa massa aqui lá descansada mais ou menos uma hora, tá? ela vai dar uma dobrada de tamanho, tá? e aqui, ó, eu não coloquei toda a farinha eu devo ter colocado por volta de umas 700, 800 gramas tá um quilo na receita, tá? mas é assim mesmo, porque o que que acontece? é, cada farinha absorve de um jeito os líquidos, tá? então a minha farinha absorveu menos eu tô deixando aqui, ó tá vendo que ela tá lisinha e não tá grudando é assim que a gente quer, tá legal? então, vamos deixar ela descansar e aí a gente, ah, vamos começar a fazer o recheio já a gente já prepara o recheio enquanto cresce lá a nossa massa eu peguei já a cebola, tá? descasquei todas as cebolas e ó, cortei em quatro pra facilitar a minha vida eu vou ralar essa cebola em cima da minha carne moída, tá? ralei toda a cebola fica uns pedacinhos grandes também mas não tem problema não, tá? agora eu vou colocar o suco de um limão aqui colocar a mão só pra colocar aí semente coloquei o limão colocar aqui pimenta síria sal e aqui, ó tem a hortelã a hortelã eu peguei a hortelã e piquei assim, ó grosseiramente, tá? se você quiser você pode picar na ponta da faca e deixar ela bem pequenininha aí eu gosto porque ela é um pouquinho maior então vou deixar ela assim mesmo, tá legal? e agora vamos misturar isso aqui tá tudo bem misturadinho já aqui e agora é o seguinte tá faltando mais ou menos uma meia hora pra eu tirar a massa então vou fazer o seguinte eu já vou deixar o meu forno pré-aquecendo lá 220 graus tá bom? já se assou uma hora olha que bonito que tá a minha massa aqui, tá? deixa eu colocar o pano aqui em lugar e vou tirar essa massa daqui de dentro olha isso soltou todinho, ó e aqui agora eu vou fazer assim, ó deixa eu só fazer um um rolo aqui pra poder abrir abrir não separar na verdade abrir aqui no estilo rocambole mais ou menos, né? pra facilitar o corte e aí é o seguinte, ó eu vou cortar ela até fazer bolinhas se você quiser você pode pesar tá? mas não precisa não ó vou sempre cortando ao meio cortei todo mundo aqui ao meio aí eu venho aqui ó e corto ao meio de novo, ó tá? e aí a gente vai ver o seguinte se ficar muito grande as bolinhas a gente vai fazer bolinha disso aqui cada bolinha vai virar uma esfirra tá? se for muito grande você pode cortar de novo então vamos começar a trabalhar vou pegar aqui ó uma massa, tá? vou fazer aqui ó a bolinha bota a parte aqui pra dentro ó já deixa ele mais ou menos uma bolinha, tá? uma bolinha eu vou fazer assim agora e aí é o seguinte ficou mais ou menos redondinha eu vou virar a parte lisa pra baixo vou vir aqui ó e vou apertar o meio dela e vou deixar a borda mais grossa olha só deixa eu abrir aqui pra vocês abri ó ela fica assim meio fundinha aqui no meio, tá? você vai empurrando ela assim com o dedinho ó e ela fica meio fundinha vou colocar aqui nessa forma que já tá untada e aí eu vou fazer assim ó vou pegar aqui ó o recheio de carne e vou colocar aqui e eu vou fazer isso aqui ó minhas colheres são suficientes sem miséria vou fazer isso com todas as outras massas olha que linda que tá essa massa gente ó quando a gente tá aqui tá fermentando tá abrindo ainda ó que lindo que tá e vou fazer a desátara também já volto aqui pra fazer a desátara, tá? fazer as desátara agora as desátara não precisa ficar fundo não, tá? a gente só vem aqui ó e coloca bastante desátara quer dizer eu gosto bastante né aí você faz o jeito que você achar melhor e aí eu vou levar ao forno que tá pré-aquecendo lá aos 220 já faz meia hora eu vou deixar no forno por volta de 25 minutos mas você vai acompanhando aí a sua sua esfirrinha que é cada forno de um jeito né e aí a gente volta pra ver como é que ficou isso aqui e dá aquelas dicas finais e as esfirras ficaram prontas gente dá uma olhadinha essa aqui olha isso que coisa linda deixa eu pegar de carne aqui nenhuma das duas eu vou comer mas tá beleza olha de carne que coisa linda bom gente essa aqui é muito fácil de fazer duas dicas só na hora que você tirar deixa eu dar uma esfriadinha se você colocar tudo junto é capaz dela dar uma amolecida e a quantidade de farinha a quantidade de farinha é a seguinte eu vou colocar na receita um quilo mas você vai colocando o quanto precisar eu acho que eu vou colocar 700, 800 gramas de farinha pra poder chegar a dar este ponto aqui tá olha só que beleza olha embaixo dela eu sei essa desante muito infeliz pra ver mas tá bem tostadinha e eu já fiz também a esfirra fechada vou deixar a esfirra fechada aqui pra vocês vocês dão uma olhadinha também pra acabar essa receita aqui mas eu vou ficar por aqui mas já já a gente vai se encontrar na próxima receita na próxima delícia tá legal tchau fui